No Vale do Jequitinhonha, uma ação conjunta das polícias civil e da militar em perseguição a um carro resgatou a mulher de um empresário sequestrada ontem à noite na cidade de Araçuaí. Um rebuliço só, as buscas aos criminosos continuam até agora pela zona rural com apoio de helicópteros. A Alessandra Garcia volta porque ela tem outros detalhes sobre mais uma ocorrência em Araçuaí, Alessandra. É, Tomás, inclusive um dos suspeitos dessa ação criminosa aí já foi preso, ele foi preso no início da tarde de hoje numa área de mata na região de Araçuaí. Esse homem, de acordo com a polícia, ele é do estado do Paraná e o comparsa dele continua sendo procurado. Para isso, as polícias militares civil montaram uma força-tarefa com os militares ali e os policiais civis da região ali do Vale do Jequitinhonha. E até mesmo aeronaves e também cães estão sendo mobilizados na procura deste homem que, de acordo com as informações, ele tem passagens por homicídio. Toda a ação criminosa foi ontem, no início da noite, quando a vítima, uma mulher de 23 anos, ela foi sequestrada. De acordo com as informações, ela estava em frente à casa dela, no bairro Magnólia, quando dois criminosos encapuzados a abordaram e a obrigaram a entrar num veículo. O marido da vítima, que é um empresário ali da cidade de Araçuaí, ele presenciou toda a ação. Ele, inclusive, chamou a polícia que, imediatamente, fez um cerco ali em toda a região para poder encontrar esses criminosos. Houve perseguição policial e também troca de tiros. E isso foi madrugada adentro. Por volta de três e meia da manhã, os bandidos abandonaram o veículo e a vítima numa área rural. A mulher, ela tinha escoriações no pescoço e ela também disse para a polícia que, além dessa violência, dessas agressões, os bandidos também exigiam dela, o tempo todo, dinheiro. Dentro do carro foi encontrado um tablete de maconha com todas as características de ser, aliás, um tablete, né, com todas as características de ser maconha, né, e a gente segue acompanhando esses fatos, trazendo os desdobramentos aí dessa ocorrência que movimentou e ainda movimenta ali toda aquela região ali do Vale do Jequitinhonha. É com você, Tomás.